Estação Bá, ali não, tudo é de pau. Ficou pro caralho, viu? Canta outra. Vai ficar outra, vai ver aqui, né? Mário, só tu cantando, né? É. Rapaz, nossa, vou botar mais um microfone aí. Pegar aquele teu microfone, acho que vou botar mais um aí. Não precisa não. É difícil. Vou botar mais um aí na bateria, em cima, na casa. Não pode falar com você mesmo, com ele? Antes de eu? Não, não tem problema não, não pode falar com ele. É. Ele tá, ele vai confiar, né? Lógico, não se preocupe não, pode fechar no especial pra... O pessoal, o seu, o pessoal vai dar certo. Deixa eu ver como o seu vai ficar. Essa aqui a gente fala com todo mundo aqui, né? Porque eu fiz meio as anotações, qual é o ritmo, né? Assim, olha o que fez lá. Eu vou colocar o livro. Tudo no livro. Ei, cara. Que? Hã? Isso, mole, que prédio? Não, ali. Vamos fazer nada. Não, aquele livro lá, dois, pão. Faz patinado. Pode. Aí a gente pode fazer pausa, né? É, tem que ir. Toda gente sabe as músicas, fazer pausa, uma amiga, né? Não, não, não. É, tem que ir. Muito bem. Eu vou vir chegar pra colocar no celular. Ah, isso aqui vai mais ou menos até que horas? Bom, se o meu tivesse aqui, ele ia começar, né? Vamos chegar, né? Até mais ou menos que horas? Vai ser só, vai ser só eu, a gente não tem outra pessoa, né? Vai acabar rápido. Você marcou com eles um e meio, né? Por que com isso? Uma hora. Uma hora. Então, esse pessoal vai chegar aqui menos de umas horas em casa. Vai ser lá. Vai ser lá. O uso é o negócio mais... O celular. Liga aí, cara. Apresta aí. Eu vou ligar. Não, não, não. Não, não, não. Liga aí, não tá aqui, né? Vamos ver. Passa aí, não. Volta depois, meu amigo. Eu queria parar com a mamãe, por favor. Agora não está mais isso aqui. Eu queria descer. O cabal aqui agora é 20 horas.